A CIRM, Associação Comercial e Industrial de Rolim de Moura, foi palco do circuito de palestras e debates sobre a reforma tributária. Acreditamos que é extremamente importante que os empreendedores e os contadores, que também são grandes responsáveis pela documentação fiscal das empresas, entendam essas mudanças para que, desde já, comecem a se ajustar, comecem a se planejar. Porque, assim como o Brasil é complexo no sistema tributário, existem também alguns incentivos e alguns benefícios e as nossas empresas, os empreendedores, não podem ficar sem saber desses benefícios. Nós dividimos por circuitos, hoje é o primeiro circuito, está acontecendo agora nessa semana. Começamos por Vilhena na terça-feira à noite, ontem em Cerejeiras e Pimenta Bueno e aqui em Rolim de Moura hoje. Para os presidentes e representantes do setor industrial e comercial, é a partir de agora, com palestras e debates, que poderá ser definida a reforma tributária por inteira. Através das leis complementares futuras que vão ocorrer e, nesse momento, nós estamos trazendo exatamente uma mensagem. A reforma tributária com olhar na área de livre comércio de Guajaramirim, assim como a Zona Franca de Manaus, dentro da ótica da política de incentivo fiscal aos empresários do estado de Rondônia. Como não houve consenso em todos os assuntos, muita coisa dela ficou para ser regulamentada por lei complementar. Como diz a doutora Socorro, é a reforma tributária possível, não é a ideal, mas é a possível. Então, isso vai trazer uma certa simplificação, vai trazer mudanças, precisamos nos preparar muito, porque ela simplificou em partes, mas ela complicou em outras partes, porque nós vamos conviver aí de 2026 até 2032, final de 2032, nós vamos conviver com dois sistemas tributários. O sistema tributário existente hoje e o novo sistema tributário que começa a viger já em 2026. De acordo com Maria do Socorro e também o economista Genivaldo Campos, as alterações das normas e artigos da reforma tributária sofrerão um grande impacto. Alterou mais de 100 normas, com 23 artigos, e que vai impactar muito o sistema tributário nacional. Nós tivemos aí a criação de três impostos, que é o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. O IBS, que é o imposto sobre bens e serviços e competências dos estados e municípios, a contribuição sobre bens e serviços e competências da União, e o imposto seletivo, que é aquele imposto que vai incidir sobre alguns produtos para diminuir o consumo, tais como bebidas, fumes de seus derivados, veículos que poluem o meio ambiente. Um dos pontos positivos da reforma tributária foi a modernização do sistema tributário, com a eliminação de tributos como o ICMS, o ISS, as contribuições PIS e COFINS sobre faturamento e a contribuição PIS e COFINS sobre a importação. As indústrias se fortaleceram e com o fortalecimento das indústrias, fortaleceram também o varejo. Então, todo o sistema varejista de cada região, de cada cidade, promoveu o desenvolvimento local através de supermercados, mercados de pequeno porte, empresas de confecção, etc. Então, a indústria é uma grande mola alavancadora do varejo. E esses incentivos para a indústria fazem com que toda a região seja beneficiada. O tema da reforma tributária segue em discussão e também para um realiamento, para um melhor benefício da classe empresarial e também comercial, não só do estado de Rondônia, mas também em todo o país. As demais são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.